Olá gente, eu sou a Mara Camargo, estou aqui para mais um vídeo do canal, estou viajando, olha aí gente, olha Minhas malas e gente, eu quero contar uma coisa para vocês, vocês viajam e quando vocês viajam assim Já aconteceu com vocês de perder alguma coisa? Ah não, comigo já gente, nessa viagem agora eu tive uma decepção muito grande Eu perdi minhas duas malas pequenas, era uma vermelha e uma cinza gente, perdi com todos os meus equipamentos de gravação Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu tinha ganhado uma GoPro, ganhei uma máquina GoPro, ganhei um gimbal, tudo de seguidor E eu perdi na mala, aí você entra em pânico, o desespero vem, você pensa, o que fazer? Mas eu vou explicar para você o que fazer Na verdade, eu não perdi as malas, eles perderam essas malas no aeroporto Eu embarquei de Londres para Madrid, eu peguei no aeroporto de Gatwick, em Londres, para Madrid Aí quando chegou, quando nós embarcamos em Madrid, a moça disse que não poderia levar as malas pequenas Então, nós tivemos que despachar as malas, e ao despachar as malas, as malas não chegaram Nós chegamos em São Paulo, pegamos as malas grandes e as duas pequenas, infelizmente, desapareceram E lá na hora, gente, é um aoito, porque muita gente que perde a mala Tinha até uma moça lá, que ela perdeu uma das malas dela com o documento da criança Um monte de coisa, e ela estava apavorada Gente, é horrível quando isso acontece Gente, eu vou lanchar agora, vamos ver o que eu pedi para fazer meu lanche Estou com fome, viajante, conta, gente, está louco Olhem o meu lanche, maior do que eu, né, gente? Então, aí eu fui lá no bichê E aí a gente preenchemos o formulário E ficamos esperando Ficamos o mesmo aqui em Floripa E nada da mala Só chegou uma, gente E a outra mala, que estava com todos os meus aparelhos de gravação Até hoje Mas a gente já se informou E eles vão restar-se o dinheiro para nós Para mim, né, para nós E mais as coisas, gente Assim, é um valor sentimental Porque foi um seguidor que me deu Então, eu fiquei muito triste Tínhamos roupas Tinha uma jaqueta de couro Tinha perfume Tinha uma conexão Para, acho que, oito aparelhos de celular Porque eu trabalho, né, com os amigos aí Ficou tudo isso, ficou na mala E foi muito frustrante Então, uma dica que eu quero dar para vocês Quando vocês forem viajar Não aceita despacharem as bagagens de mão Leve elas com você Não aceita, gente Porque já aconteceu comigo uma vez Sumiu uma outra mala De mim, só que era uma mala grande Levaram oito dias Para encontrar e me devolveram Só que agora Essa mala, ela não apareceu Aí, eu vou ficar esperando Se eles encontrarem agora Porque eu estou indo para Minas Aí, eles vão entregar aqui no sul E aí, o próximo ano que eu vier Eu pego as minhas coisas Mas, provavelmente, já passaram 21 dias Geralmente, são 21 dias o prazo que eles dão E aí, eu vou esperar Não sei se vai chegar Agora eu estou indo para Minas Eu não sei se a mala vai chegar Eu sei que eu estou triste Pelo valor sentimental Das coisas Mas, às vezes, é até ruim A gente... As pessoas pedem para trazer coisa para eles E a gente fica até sem jeito de dizer Não, porque... Já pensou? Se você está trazendo algo Para um amigo, uma amiga E essa coisa sobra Ai, gente, é tão chata É tão ruim E eu fiquei na esteira Fiquei esperando as malas E nada Não veio as malas pequenas Aí, eu comecei a entrar em pânico Porque entra em pânico, né? Mas, eu vou esperar mais uns dias Vamos ver E se eles não encontrarem Aí, eu vou ter que preencher o formulário Para que eles possam ressarcir os meus objetos As minhas coisas Gente, aqui é pão de batata Com queijo frango Muito bom Gente, por favor Se você está vendo esse vídeo aí E você gostar Se inscreva no canal Deixe um like para mim Olha que delícia É um pão com... Eu acredito que tem um pouco de trigo Batata Sementes Fazendo um lanchinho aqui Porque Não tem mais comida Eu prefiro comida e salada Mas não tem Então tem aqui no lanche Gente, então Fica aí essa dica para vocês Tá bom? Vocês forem viajar Não deixam Despachar a mala de mão As bagagens de mão de vocês Porque vocês pagam Para viajar com ela Então, na hora ali A gente não pensou Sabe? A gente acaba ficando Meio tenso, né? Mas não Não precisam deixar Desfachar a bagagem de mão A bagagem de mão A mochila As duas malinhas pequenas De despachar Tem que ficar Com a gente Viu? Gente, então é isso É uma dica que eu vim trazer para vocês Perder as coisas não é bom Não nos deixa confortáveis Mas depois tudo se ajeita Não é mesmo? Tudo tem um jeito Só não tem jeito para a morte Beijos Inscreva-se no canal Deixe seu like Fique com a gente